Como começou tudo? A gente sempre conversou sobre a sua arte da machetaria e resolvemos fazer um retorno a gente lançou um desafio de você fazer a machetaria e você fez a proposta então tá, você vai filmar eu como já tinha uma experiência que filmar e pegando o material que a gente tinha que era um material nenhum produzimos tripé e tudo mais mas não tinha nada não tinha nada e foi tudo produzido em cima de uma coisa que era o nome que é o bistrô do Vladislau sim, pois é, surgiu essa outra ideia que o Vladislau, um amigo nosso teve a ideia de um bistrô cultural e a gente falou uma boa oportunidade daí você já bolou as mesas de machetaria que agora a gente vai contar com a ajuda do nosso amigo Tom Martins o Tom que vai finalizar todo o trabalho vai fazer o tratamento de áudio e vai fazer uma homenagem ao John Lennon no final que levou ao Raquel Mui para o John Lennon bom, agora depois desses 12 dias de produção do John Lennon feito mais uma versão de John Lennon a gente tem uma viagem ainda que vai vir né a viagem marcada com o John Lennon quer dizer, o John Lennon vai viajar pelo Brasil vai viajar pelo Brasil pelo menos por uma parte dele então é isso e o pessoal vai acompanhar isso aí? e vocês vão acompanhar? acho que vão acompanhar tudo né vamos, 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 vamos gostar acho que sim tudo na machetaria parte de um desenho tem que ter um desenho pra fazer o trabalho no caso aqui nós temos uns nus que eu andei fazendo há um tempo atrás nem vou mostrar a dona da foto a partir do desenho você tem que escolher as lâminas para fazer o trabalho no caso aqui nós temos uma cabeça de cavalo um outro desenho de cavalo neste caso eu fiz duas machetarias uma do lado e outra do outro pra ficar um trabalho ainda fiz um agrego em cima aqui nós temos trabalhos vários trabalhos que foram feitos há muito tempo atrás inclusive este aqui eu ainda tenho este trabalho eu ainda tenho que está aqui como eu já faço machetaria há muito tempo eu já tenho mais ou menos na cabeça o sombramento sombroso luz e sombra esse tipo de coisa pra fazer um trabalho aqui nós temos mórboles sereixeira temos embulha temos ipê temos pinho temos frejó são várias lâminas pra esse trabalho é muito antigo esse trabalho tem mais de 25 anos então nós vamos preparar um John Lennon pra vocês que já está encaminhado no trabalho que está aqui inclusive na parede nós já fizemos um esboço de desenho no desenho nós passamos pro computador e agora nós tiramos o nosso recorte que está aqui é isso o John quer vocês acredite não aqui tem o John Lennon bom agora em cima do desenho nós vamos fazer a preparação das lâminas nosso desenho o nosso xerox e a preparação das lâminas começa com uma base eu sei que eu tenho 4 ou 5 tons 1, 2, 3, 4, 5, 6 chega até 6 6 tons eu chego a ter aqui então eu vou pegar as lâminas eu fui a Brasília uns 13 anos atrás e comprei algumas lâminas pra mim já nos chamou abriu meu coração tremeu o chão eu vi que era feliz a luz de um cabaneu nos cantineu na noite la noite da estra o mundo a rodar vem o fogo da paixão nos queimar na luna tropical é o som de um canto neon Não me canso de pedir Besame Besame muito mais Besame Besame muito mais A orquestra Já nos chamou Abriu meu coração Tremeu o chão Eu vi que era feliz É a luz de um cavaleiro Isso aqui se aproveita com uma caixa de joia Se aproveita com o retalho, com o trabalho Agora nós vamos fazer a machetaria nova Que é Conforme o desenho Ele vai tendo Uma machetaria economicamente viável A machetaria Velha, que se gastava Muita madeira por um trabalho de arte Sombra e luz Agora nós vamos fazer a machetaria moderna Que são só em pedaços Bom, agora nós vamos fazer a junção de tudo isso aqui Com uma cola Específica Que depois eu passo pra vocês Via e-mail Ou de outra forma Vamos começar o trabalho pela nossa primeira lâmpada Vamos ver como é que está a sacola Acho que ela está bem boa Essa técnica ninguém passa Eles não ensinam É por isso que essa arte está desaparecendo Não, 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 não No trabalho de floral Cada cor que tu coloca Vira um trabalho No trabalho de sombra e luz É necessário que o preto fique no lugar do preto O branco no lugar do branco Mas depois que nós fizermos isso Nós vamos desconstruir o João Lennon Vou mostrar pra vocês como é que se faz Mais machetaria Do que não seria aproveitada E iria fora Como está bem quente Ela já está secando rapidamente A parte mais escura do lado Que eu preciso A parte mais escura É essa aqui E aí E aí E aí E aí Vou dar um pouquinho errado. Vou dar um pouquinho de cura. Tem certas coisas que estou obrigado a notar. Por exemplo, quais os tons onde eles estão? Então vamos lá. Angelinho. Corpo. Ipê. Oiticico. Roxinho. Nourofaia. Pau amarelo. Ou amarelo cetim. Marfim. Eu sei agora a hora. Aqui a bolacha. Normal. Se fazia a marchetaria antigamente. É muita coisa fora. E agora eu vou fazer um outro trabalho que é um trabalho de aproveitamento total da madeira. Estou falando aqui só em branco. 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 Exatamente aqui que ele vai entrar. Como ele vai um pouco mais acima aqui. Aqui já é outro tom. Então ele tem que subir um pouco do desenho do fim do desenho. Então ele vai ser mais ou menos aqui. Sempre tem que ter um espacinho a mais. Aqui vai ser o branco. Agora tem que fazer um trabalho de... Vai se fazer a mesma coisa. Vai se fazer a mesma coisa. Vai ser o branco. 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 Se você jurar, me ensinara a samba lançar assim Me daria uma sandália de prata Por você, samba lançar só pra mim Balança pio, balança cipadão Balança santa, balança de graça Se você jurar, me ensinara a samba lançar assim Eu me darei uma sandália de prata Por você, samba lançar só pra mim Balança pio, balança sem parar Balança santa, balança de graça Quando você se balança, se balança meu coração também Ele se balança certinho, juntinho do céu, aí vem Balança pio, balança sem parar Chegamos ao fim da nossa bolacha Talvez consigamos três trabalhos E vamos colocar o nosso xerox O xerox que foi feito do desenho Como a gente não tem Como a gente não tem mesa de luz aqui A gente inventou uma mesa de luz bonita aqui, né? A gente trabalhou assim, ó Aqui tem umas coisas que eu aprendi com o tempo Que é Tu pegares e numerar certas madeiras Aqui eu tenho duas opções Triangular ou redondo? Triangular Triangular ou redondo? Triangular Cruz, 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 cruz Isso aqui vocês vão entender depois O que é que eu estou falando Porque como é um trabalho com bastante recorte Bastante sombra e luz Cinco árvores, seis árvores diferentes Que são seis tons Eu vou abusar do que eu puder de sombra e luz Nesse trabalho Então eu quero ter essas duas opções Branca e amarela Aqui eu sei já Marrom Preta Aqui nós temos uma parte preta também Que é o sombreado debaixo do cabelo Encostado no rosto Aqui já é uma amarela Para entrar a branca Então ela está toda meio que numerada por mim Que eu conheço o processo E agora nós vamos colar isso aqui Nós vamos entrar no recorte Automatizado Antigamente tinha uns arcos de pua Que eles faziam Que eles colocavam a serra Que era mais ou menos Eu vou mostrar para vocês Um arco de ferro Que tinha uma certa pressão E tu botava uma serrinha Aqui e aqui E quem é mais velho Que se lembra E tu usava Esse arco era bem fininho E tu usava um trabalho manual E tu cortava manualmente Pegava o trabalho aqui e saia O olho O óculos O rosto Parte amarela A parte sempre tonada de cabelo E sombreamento Agora ele tem que entrar bem dentro desse processo Que a gente mais ou menos já Tem essa noção Mais uma etapa O corte O corte, tá Pegamos as serras Essa serra Ela tem uma Ela tem um processo Que é Espaço dente Espaço dente Ela não é Dente atrás de dente Como uma serra normal Ela tem um espaço Entre elas Olha Essa aqui é uma serra de origens Ela é um dentinho Atrás do outro Essa não Para a marchantaria Ela tem um espaço a mais E eu uso uma serra alemã Que eu não me lembro da marca Mas eu uso É a número 3 Essa é a número 3 Tem mais fina E vai até o 10 Tava naquela de tardor Olhando a lua andar só Gotas de chuva notardor Sinto o tempo descontente ao redor Como puro alimento dessa onda Mesmo se tudo juntar por aí Nem nós o sol antes sempre existir Tava naquela de tardor Tava naquela de tardor Tava naquela de tardor Olhando a lua Nem nós o sol antes sempre existir Aqui são partes do olho Do primeiro olho Aqui são partes do segundo olho Aqui são partes do nariz Montagem do nosso John Lennon Vamos montar no papel Para ficar fácil de repassar Para um móvel Para repassar para uma caixa de joia Para fazer a colagem final A técnica que eu utilizo É a montagem no papel E não direto em cima da peça No móvel Para que se eu tiver alguma falha Algum processo que estrague Eu tenha como consertar No papel eu não tenho Na caixa direta Ou no móvel Eu não tenho como consertar Fita crepe Segurando o papel Bem esticadinho Isso aqui é papel velho Que eu tenho Vamos economizar Que a natureza agradece Esperar secar Tem uma camadinha generosa Que eu não quero problemas Todo o material está angulado Tudo o que eu preciso Para fazer o ângulo certo Está aqui Aqui eu tenho O ângulo inteiro Então agora a gente pega A parte maior Que é essa aqui Nós já podemos Espencar tudo isso aqui Já E já sair Montando Música Um dia eu vou estar, um dia eu vou estar à toa e você vai estar na mina Eu sei que você está, eu sei que você está, fiz eu lhe dizer O meu coração é um músculo voluntário e ele pulsa por você Um dia eu vou estar à toa e você vai estar na mina Enquanto eu vou lá o mundo gira e nos espera no amor Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, eu sei, que um dia eu vou estar à toa e você vai estar na mina Eu sei que você está, eu sei que você está, difícil de dizer O meu coração é um músculo voluntário e ele pulsa por você Um dia eu vou estar à toa e você vai estar na minha Enquanto eu vou andando o mundo gira e nos espera no amor Eu sei, eu sei, eu sei Agora eu preciso limpar esse troço todo aqui, para que se enxergue realmente Isolar as partes, cortar, tirar parte de excesso de cabeça, parte de excesso de queixo, parte de excesso de cabelo Diminuir o trabalho, limpar o trabalho, colar o trabalho E aí sim eu vou ter na lâmina o John Lennon Por sete dias de John Lennon Um dia eu vou ter na lâmina A nossa proposta era fazer todos os trabalhos, mesmo que eles ficassem sem conseguir enxergar. Porque no caso aqui, vamos pegar um trabalho que está bom. Onde eu tenho preto, eu preciso ter preto por causa de sombra e luz. O processo de sombra e luz do rosto está pegando luz aqui, aqui nós temos o cabelo, entende? Então, o processo é um processo semelhante à fotografia. Ele precisa ser preto aqui. Se ele for branco aqui, ele não faz. Eu me prejudiquei a encaixar tudo. Porém, pelo tempo que eu não faço trabalho, encontrei certa dificuldade e não vou fazer esses aqui. Esses aqui eu vou aproveitar para outra coisa dentro de um processo de marchetaria, que vai ser uma caixa de joia, um floral, uma coisa assim, que eu tenho como aproveitar essas partes que estão aqui. Certo? Bom, partindo desse princípio que nós temos dois trabalhos que ficaram bons, que eu gostei, certo? Nós temos um terceiro trabalho aqui, que eu ainda vou lutar um pouco por ele, para ver se eu consigo chegar. O quarto trabalho. E nós teríamos que ter o quinto, o sexto e o sétimo trabalho. Nós não vamos ter esses trabalhos aqui, porque eu não vou fazer. Bom, dentro disso aqui, para mim, que sou a pessoa que fiz o trabalho, ele não está satisfatoriamente bom. É um trabalho que está com falta de sobre-luz, com peças que eu deveria ter, como aqui, por exemplo, eu tinha que ter um branco, uma testa, esse tipo de coisa. Bom, partindo desse princípio, existe uma outra marchetaria que se faz, que é a desconstrução do que existe, construindo um trabalho novo. Não, 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 não. E como já dizia, Jorge, maravilha, prêmio de ração, mas vale uma filha na mão do que dois pais sobrevoando. Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta E nada como o tempo após o contrato E pro meu coração E não vale a pena A vida ajuda Contorando esse canto O mar é tudo E como já dizia Jorge Maravilha Tem mentiração Mas vale uma filha na mão Do que dois pais sobrevoando Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Ela gosta do branco Do brinco Do brinco Do brinco Do brinco Mas sua filha goste Que eu goste de tocar E ela pega e me piscam Que diz que ele está Af дев Children Du brinco Que eu gosto Eu gosto de me Mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta A gente não gosta de mim, mas sua filha é uma palavra Pra cair no chão, é chão, dessa maneira. Certo? Isso tem uma forma de grudar, que é com a fita, você pega a fita, vai grudando por trás, depois você corta de novo e vai fazendo o desmembramento. Aí o céu é o limite. Bom... Eu gostaria de dizer que durante esses dez dias que nós trabalhamos, foi mais uma vez um aprendizado, porque, como fazia muito tempo que eu não produzi esse material, eu me senti muito feliz em fazer a marchataria novamente. Pena que não dá pra gente viver, eu acho que é difícil de viver do que a gente gosta, do que realmente a gente sabe fazer. O que eu sei fazer é a marchataria, o que eu adoro fazer é a marchataria. Eu vivo num país em que a condição não é legal, eu vivo num país em que os políticos adoram desviar um dinheirinho e tirar de obras que seriam tão importantes pro ser humano, que nós não temos hospitais. E aí eu não vou entrar nesse mérito da questão. E eu só quero dizer que arte... Arte... Arte é muito bonito. Arte é muito legal. Construir e fazer arte é uma coisa bem legal. Luísa E aí É bom para fazer as paz Depois fui eu quem dela precisou E ela então me socorreu E o nosso amor, o moço que veio pra ficar mais uma vez Por toda a vida Com o M, no amar, nem paz Brigas nunca mais Chegou, sorriu, venceu, depois chorou Então fui eu quem consolou sua tristeza Na certeza de que o amor tem dessa Fazes mal, é bom para fazer as pazes Mas depois fui eu quem dela precisou E ela então me socorreu E o nosso amor, o moço que veio pra ficar mais uma vez Por toda a vida Bom é o M, no amar, nem paz Bringas nunca mais Chegou, sorriu, venceu, depois chorou Então fui eu quem consolou sua tristeza Na certeza de que o amor tem dessas As pazes mal, é bom para fazer as pazes mal E é bom para fazer as pazes mal Depois fui eu quem dela precisou E ela então me socorriu E o nosso amor, o moço que veio pra ficar mais uma vez Por toda a vida Poema, mamãe, paz Como brigas nunca mais E o nosso amor, o moço que veio E aí, o artista, coisona Bom, estou aqui para fazer uma homenagem ao John Lennon Um trabalho de marchetaria muito bem feito Pelo meu amigo André Francoviac E a produção de vídeo do Fábio da Silva Barbosa Duas parcerias muito legal E eu entrei na parte musical, né Fazer umas edições de áudio E agora, no final, vou fazer uma brincadeira Que é tocar um instrumental Para o John Lennon Espero que ele goste Estou dando um CDzinho para o John Lennon aqui também Curte aí, John Lennon E agora, vamos lá E agora, vamos lá Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal